Meu nome é Camila, eu tenho 25 anos, trabalho com turismo, estou aqui na Quinta da Boa Vista, que é um lugar onde eu costumo praticar atividade física, e a minha questão de pele é a herpes. A herpes é uma doença causada por um vírus, ao meu ver, não sou médica, mas pelas vezes que eu já apresentei, é um vírus que, na verdade, ele se manifesta quando a gente normalmente se apresenta uma unidade baixa. No meu caso, sempre nos lábios, às vezes na parte inferior e às vezes aqui na parte de cima, mas sempre só nos lábios mesmo. É mesmo duas semanas atrás, eu tive licença do trabalho, pouquinho mais de uma semana afastada por conta disso. Então ficou assim, as bolhas, aí um pouquinho de pus, sangue. Então, assim, no meu caso aqui, eu trabalho também com o público, e trabalho com pessoas dividindo o mesmo ambiente, enfim, microfone, que eu trabalho na central de reservas, computador, copo, enfim, nesse caso, eu tenho que, obrigatoriamente, me afastar para não causar essa mesma doença em outros meus colegas de trabalho. Quem sofre com crise de herpes, muitas vezes, enfrenta também preconceitos. Pouca gente sabe que o primeiro contato com o vírus geralmente acontece na infância, mas nem todo mundo desenvolve a doença. Camila, quando é que começou esse teu problema do herpes labial? Na verdade, eu não sei se fizer o certo com que idade começou. Eu sei que eu sempre tive, desde bem pequena. E quando a crise está para vir, o que aparece? O que você sente? Como é que a lesão começa? São duas situações. Primeiro, quando eu pego muito sol, e também quando eu estou sob muito estresse, muito ansiosa, muito estressada, geralmente também costuma se manifestar. A atividade física, na verdade, ela ajuda bastante em focar essa atenção em alguma outra coisa para poder, no meu caso, não se manifestar com tanta frequência assim. Departamento de venda de qualquer área trabalha sob pressão. No meu caso, eu tenho que tentar focar em outra coisa para não deixar manifestar. Para falar a verdade, nunca tentei nenhum tipo de tratamento em relação a isso. Só mesmo quando ela se manifesta, eu uso a pomadinha. Normalmente demora uma semana, às vezes até um pouquinho mais, para poder curar, para poder serar. Existem dois tipos de herpes, o herpes simples e o herpes zoster. O herpes zoster dá uma vez só e é muito mais intenso. Você tem o herpes simples. A tua doença, ela é mais branda, mas ela vai voltar sempre. Não existe cura para ela. Então é preciso que você tenha alguns cuidados para se precaver, inclusive evitando a exposição ao sol e esses momentos de muita ansiedade. Você pode usar fio do solar para se proteger do sol. Você pode evitar a exposição ao sol nas horas mais intensas. E você pode trabalhar até pela prática de atividade física, essa questão da ansiedade. Então, no seu caso, com herpes labial, a gente tem indicação do uso do aciclovir, que é uma medicação oral muito eficaz e segura para o teu problema. Um outro ponto que você tem que ficar atenta é o risco da autocontaminação. Você mesmo, se não lavar as mãos, não tiver cuidado, você pode acidentalmente passar o herpes, por exemplo, para a área genital ou para os olhos. Então você tem que ter bastante cuidado nesse sentido. O aciclovir destrói a célula infectada e impede a propagação do vírus para células saudáveis. Ou seja, o vírus é controlado e a crise de herpes é eliminada do organismo. O medicamento demora de duas a nove horas para agir. Camila, então é importante, cada vez que você tem uma crise de herpes, além do exame do lábio, a gente fazer o exame dentro da cavidade oral, porque às vezes as lesões estão internas. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Deixa eu examinar um pouquinho. Tá ótimo. No momento você está sem crise, você não tem lesões nem na área externa, nem na área interna da boca. Mas é importante, de qualquer maneira, sempre que você tiver a sensação da crise, você vai fazer o aciclovir e com isso você vai diminuir o tempo de crise ou até evitar que a crise apareça. Minha expectativa é grande. Eu acredito que com todas essas orientações, vai sim ter uma melhor qualidade de vida, tanto no meu lado pessoal como no meu lado profissional, porque eu vou conseguir conviver melhor com a doença. Isso vai, na verdade, afetar menos o meu dia a dia. O vírus do herpes pode ficar a vida inteira incubado, sem se manifestar. Tudo depende da resistência imunológica do paciente. Ao primeiro sinal da doença, procure imediatamente um dermatologista. Hoje você conheceu a história da Camila e a sua questão de pele. Entre no site e conte pra gente. Até o próximo programa.